Algumas evidências que existem daqueles testes que são de janela de implantação. Como se chama esse teste de janela de implantação? Hoje existe um, por enquanto, que é o teste ERA de receptividade endometrial. Ele avalia se quando eu chego com o embrião, em vez de eu chegar no embrião, eu vou pegar, em vez de eu chegar e colocar o embrião, eu vou pegar um par de células ou uma biópsia do endométrio e vou mandar essas células para análise. Eles vão me dizer a expressão das proteínas, dos genes que tem aí, essas células, correspondem exatamente ao momento ideal para você deixar teu embrião no quinto dia. E o que acontece quando nós fazemos este teste? Quais são as evidências que tem até hoje? Mulheres com falhas repetidas de implantação, ou seja, não são todas as mulheres, se não, mulheres com falhas repetidas de implantação, aquelas que já transferiram e não conseguiram resultados, elas têm aproximadamente entre 25% e 30% delas, de 3, 1, vão ter alterações no momento de janelas de implantação. E o que significa essas janelas de implantação? As janelas de implantação se formam pelo uso da progesterona. Às vezes você usou tempo suficiente, mas teu útero não amadureceu o necessário. Precisamos usar mais tempo. E aqui onde esses testes nos dizem, olha, está sendo suficiente já ou não, ou você precisa utilizar mais um dia ou não. E a grande maioria é por falta de efeito da progesterona. Aí doutor, então eu começo antes e já estarei certo? Não, não necessariamente. Você pode estar fazendo o quê? Fazendo que a janela de implantação esteja pronta no terceiro ou quarto dia, e quando teu embrião chega, ela já fechou. Aí você está alterando você mesma, alterando essas janelas de implantação. E outra coisa, hoje sabemos também que existe esse teste para avaliação das bactérias boas e das bactérias ruins, que são as que produzem endometrite. E a endometrite também está associada a falhas de implantação e a abortamento recorrente. Quando confirmamos uma endometrite, vamos tratar com antibióticos e depois vamos tratar com probióticos. Porque antigamente acreditávamos que o endometrio tinha, era estéreo, que não tinha bactérias. Hoje já sabemos que existem sim bactérias, existem algumas que estão associadas à gravidez, outras que estão presentes, mas é menos de 10%, e muitas vezes essas que deveriam estar menos de 10% estão altas, ou seja, estão muito altas, uma frequência muito grande, gera uma quantidade grande, e produzem como se fosse uma endometrite. e também devemos tratar com antibiótico e também devemos voltar a colocar as bactérias boas.